Não se lembra mais de mim, você não me deixa, não fala, não fala, não fala, não fala, não fala... Não se lembra mais de mim, você não me deixa, não fala, não fala, não fala, não fala... Não se lembra mais de mim, você não me deixa, não fala, não fala, não fala, não fala, não fala, não fala... Não se lembra mais de mim, você não me deixa, não fala, não fala, não fala, não fala, não fala, não fala... Não se lembra mais de mim, você não me deixa, não fala, não fala, não fala, não fala... Não se lembra mais de mim, você não me deixa, não fala, 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 não fala... Não se lembra mais de mim, você vai me deixar Não se lembra mais de mim, você vai me deixar Não se lembra mais de mim, você vai me deixar